Música Ela veio do mundo da fotografia, já esteve comigo em outros momentos e há um tempinho ela um dia num bate-papo comigo e com outra amiga em comum ela falou assim que ela estava num projeto do que eu achava e que essa outra amiga lenda também achava eu falei assim, vai porque é da sua personalidade hoje em Governador Valadares ela é um dos principais, se não o maior fenômeno do Achados em GV isso aqui, olha, e eu me recordo que o ano passado, no auge da pandemia ela tensa e eu falei assim, querida, não preocupa, porque o digital vai te estruturar Rainha das Lives, Aline Estevam, mãe, esposa, filha, furacão, 340, 480, coitado do Ilha, que lute e hoje ela domina em Governador Valadares o Achados em GV que nada mais é do que dicas, diquinhas que ela falou assim é minha vida, meu dia a dia e se transformou esse fenômeno Primeiro, obrigado por você estar aqui, toda no poá, querida, amamos Minha filha, me fala uma coisa, nós estamos no meio de 2021 e eu me recordo que o ano passado, você falou assim, Lu, tá tudo muito tenso o mundo da fotografia, a gente não pode mais estar em evento não pode meio que estar nas aglomerações e você fez ainda, já era o sucesso, vê se tornar esse sucesso que é o Achados em GV como tem sido? Bom, tem sido tudo, né? Eu falo que é confirmação Então, tem vindo Ah, a gente tem que se reinventar, né? A pandemia veio pegar todo mundo de surpresa e nada mais, nada menos do que surpreender, inovar, se reinventar, principalmente e o Achados vem num momento muito especial que ajudou muitas pessoas me ajudou, né? Tanto na parte de como pessoa também, de relacionamentos, né? De comunicação, eu me vi com outros olhos, uma pessoa mais confiante também depois daquela conversa que a gente teve, tava muito igual você já falou apreensiva, né? Com medo que rumo que ia ser a fotografia, né? Na pandemia, mas graças a Deus, Deus foi aliando tudo, né? Tudo de acordo, graças a Deus, não veio a faltar nada, né? Faltou os eventos, mas Deus supriu de outras formas, né? Me deu criatividade, ideias Explorei aí muito o estúdio, né? Que é uma coisa que tá super em alta também E o Achados só veio pra complementar Não saia daí que eu já estou voltando Parece que a gente se conhece há mais tempo, né? Nesses 10 anos da TV Alterosa no leste de Minas vivemos experiências incríveis ao seu lado Diariamente, levamos na TV que o mineiro vê uma programação única e que conquistou os mineiros O nosso conteúdo é visto por mais de 2 milhões de telespectadores diariamente São 124 cidades sintonizadas na TV Alterosa Leste Temos o compromisso diário de levar informação e alegria até a sua casa E por ser assim, tão próximo a você Parece que a gente se conhece há mais tempo, né? TV Alterosa 10 anos no leste de Minas A TV Alterosa Leste está completando 10 anos e temos muito o que comemorar Ter a sua companhia no Vem Pra Cá pela tela da TV Alterosa SBT é muito bom Continue com a gente Parabéns, TV Alterosa Leste E todos de Minas Gerais que sempre estão ligadinhos no SBT pela TV que o mineiro vê Um beijo Voltei com esse bate-papo fenômeno Mas Aline, você deixou e deixa constantemente aqui no mundo digital a sua marca Você não montou um personagem Você também é transparente Você deixa ali carimbado e cravado a sua marca Em algum momento, quando você estava Alguém chegou Ah, mas você tem que mudar Ah, mas você tem que fazer Eu falo que gente pra criticar tem muito É muito difícil De plantão, né? É, muito difícil a pessoa aceitar o que o outro é Se fala muito nessa militância que você tem que se amar do jeito que você é Mas você não ama o próximo Você não aceita o próximo Então é muito complicado É muito difícil, né? Várias pessoas riram do jeito que eu falo Da minha dicção De como eu me visto Enfim, N coisas Que não vem, né? Ao caso aqui agora Que são várias coisas, né? Então assim Eu sempre vou ser assim, Lu Sempre Você me conhece Muitos anos Eu nunca mudei E não vou mudar Essa mulher chega no supermercado Gente, vocês não tem noção Ela pega o telefone Porque ela É automático, gente É automático Ela é uma dona de casa Ela é uma mãe E ela vê o que é Que eu posso ajudar o outro, né? O que eu posso ajudar o outro Por exemplo Ah, ela viu uma fralda Ah, vapo e tal Tá um preço bom Porque eu particularmente Eu não sei o valor de uma fralda Mas ela sabe O que é uma fralda na mão Ela é mãe Ela sabe a quantidade que usa Ela vrapa, posta Ah, ela vê uma suqueira Que tá um preço baixo E tal No supermercado Vapo e posta Porque ela Minha mãe sempre fala uma coisa Quando uma profissão Que você visa Ajudar o outro De alguma forma Ela bomba É Ela faz o sucesso É igual você falou Então, um exemplo, né? Uma fralda na promoção Vou colocar no machado Minha filha não usa fralda Mas sim A filha de alguém que vai usar Sim Ou filho de alguém, né? Enfim, eu acho, Lu Que o que tá faltando hoje Na internet É as pessoas serem de verdade Transparente E fazer algo que realmente Vai agregar na vida de alguém Porque se eu ir Pra ser só mais um na multidão Então é melhor eu recuar Então assim Eu vim pra trazer algo Que não tinha Inclusive Eu pesquisei Pra saber se tinha Pra não copiar a ideia de ninguém Sim Pra não ser Eu trazer a ideia, né? E exclusivo pra vocês aqui Em primeira mão A marca está patenteada Tá? A chave sem dever É patenteado Já está com registro Amo Então, né? Eu quero isso Eu quero trazer o diferencial Mas sem perder a minha essência Quem eu sou Não saia daí Que no próximo programa A Lina Estevam Achados uns de ver Continua comigo Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri